Ontem saiu uma notícia de que a Boeing estaria escondendo informações das operadoras do 737 MAX e que possivelmente ocasionou o acidente da Lion Air na Indonésia. Vamos falar sobre isso? Fala galera da Aerocast, aqui é Gabriel Toledano e hoje a gente vai falar sobre essa questão do novo sistema instalado pela Boeing no 737 MAX 8 e 9 que possivelmente ocasionou o acidente lá na Indonésia com a Lion Air. É um negócio muito novo, isso aconteceu ontem, eu estou gravando um vídeo hoje para explicar a vocês o que está acontecendo. Vão sair outros vídeos da minha viagem para a Fortaleza, da minha palestra lá, foi bem legal, mas eu precisava colocar esse vídeo antes aí para todo mundo, tá bom? Então é o seguinte, antes de mais nada eu preciso te explicar como é que é a diferença mais ou menos ali, a diferença entre o 737 MAX e o NG. A promessa da Boeing foi a seguinte, que pilotos que voassem 737 NG, o 800, 700, 900, eles não precisariam de sessões de simulador extras para poder operar ou voar o 737 MAX. Essa foi a promessa da Boeing. E assim ela cumpriu, certificou a aeronave e ela foi vendida e as companhias aéreas receberam os aviões e estão voando os aviões até hoje normalmente. O problema foi o seguinte, ontem saiu uma notícia de que a Boeing teria escondido informações dos operadores de 737 no mundo, escondido informações de que ela tinha adicionado um sistema de proteção ao STOL, a perda de sustentação, e que ela não teria avisado a ninguém, não teria colocado no manual de voo, nem no manual de treinamento da aeronave, nada, absolutamente nada. Ela simplesmente ignorou essa informação. A desculpa que ela deu ontem no Wall Street Journal, essa matéria saiu no Wall Street Journal, que ela disse que não gostaria de inundar os pilotos medianos com mais informação. Aí o que acontece? Ninguém sabia mais ou menos como é que funcionava esse sistema novo, as pessoas estavam confundindo com o Speed Trim que existia no 737-NG, que é um sistema similar, mas é muito nebuloso isso ainda. Eu vou tentar te explicar com o que eu sei até agora, tá bom? Se você souber de mais alguma coisa, por gentileza, nos comentários me informe, vou adorar saber mais sobre esse sistema, chamado MCAS. MCAS é Manoeuvring Characteristics Augmentation System. Basicamente é aumento das características de manobrabilidade da aeronave, tá bom? É um sistema completamente novo que a Boeing implementou nesse 737, no qual ele interfere no controle de voo manual da aeronave, do 737 MAX, para poder compensar algumas características de voo do MAX, justamente porque a Boeing colocou motores novos, aumentou o trem de pouso, levou o motor um pouco mais à frente e um pouco mais acima da asa. Então, algumas características de voo fizeram com que esse 737 MAX se tornasse mais instável em relação ao 737-NG, tá? Então, ela precisou fazer essa alteração porque nos testes que ela fez em voo, ela identificou que esse 737 MAX tinha a característica de colocar o nariz para cima em algumas determinadas situações, de stall, por exemplo. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Basicamente, em atitude muito alta, atitude é o quanto a aeronave está para cima ou para baixo em linhas gerais, tá? Isso é uma explicação bem simples. Quando a atitude da aeronave está muito alta, ou seja, quando o ângulo de ataque está muito alto, esse sistema automaticamente, ele entra no voo manual, ele interfere no controle da aeronave, jogando o nariz para baixo, tá? O problema é o seguinte, não existe problema de colocar um sistema desse. O problema é não informar aos pilotos, não informar as companhias aéreas e não fazer o treinamento desse sistema para caso aconteça desse sistema entrar e interferir no voo manual, ele não causar um acidente como possivelmente causou na Indonésia. Como é que a gente sabe disso hoje? A Southwest, ela fez algumas perguntas para a Boeing justamente para prevenir novos acidentes. E isso tudo que a gente está sabendo, esse sistema novo, foi descoberto ontem. Ontem, exatamente. Então é o seguinte, olha, você que me acompanha, você sabe que eu não tenho rabo preso com ninguém. Nem com companhia aérea, nem com fabricante da aeronave. Se eu tiver que criticar, eu critico. Se tiverem errados, claro, na minha opinião. Se tiverem certos, eu elogio e não tenho problema nenhum com isso. Eu sou um dos poucos canais que não tem rabo preso com ninguém, beleza? Com companhia aérea ou com fabricante. Na minha opinião, é um absurdo isso ter acontecido. A Boeing ter escondido essa informação, não ter colocado nos manuais de voo da aeronave. Tanto é que, no dia seguinte do acidente da Lion Air, automaticamente a Boeing fez um boletim técnico informando sobre como desligar esse sistema em caso de necessidade. Não havia nem... eles não tinham nem aberto a caixa preta ainda. Só para vocês terem noção. Após a abertura da caixa preta, eu acho que foi após a abertura, a FAA emitiu uma AD, diretriz de aeronavegabilidade, como deveria ser mostrado aos pilotos nos manuais esse sistema. Eles são obrigados a cumprir, todos os operadores do mundo de 737 MAX são obrigados a seguir, vamos dizer, essa norma. A FAA quis que essas informações que a Boeing emitiu em boletim estivessem nos manuais de voo. Olha que absurdo o que aconteceu. Pessoal, possivelmente, a investigação ainda vai começar, ainda nem acharam ainda a caixa preta de voz da aeronave. Então, a investigação ainda vai demorar um pouco. Mas a Boeing, no dia seguinte, já emitiu esse boletim. Não sejamos inocentes aqui, beleza? Existe um sistema em todos os 737 MAX do mundo que os pilotos não estavam sabendo, nem os pilotos, nem os operadores, nem as companhias. Infelizmente, pessoal, eu não tenho como te falar, foi isso que aconteceu, foi aquilo que aconteceu. Quem bater o martelo e falar alguma coisa sobre isso, dizendo a causa do acidente, está errado. Então, na minha opinião, a Boeing, um dia após ter emitido um boletim e depois agora a FAA ter emitido uma AD, alguma coisa de errado tem aí. Ainda mais porque ela escondeu essas informações das companhias. E, pessoal, olha, essas informações, elas são muito recentes. Eu não tenho muitas informações, tanto eu quanto qualquer outra pessoa, até os pilotos da Southwest, que foram respondidos pela Boeing oficialmente. Nem eles estão sabendo tanto a ponto de falar mais, explicar mais sobre esse sistema. Tem que esperar um pouquinho. Se houver alguma novidade, me acompanha lá no Instagram, eu vou falar para vocês. AeroCast Brasil. Você acompanha lá que eu falo tudo em primeira mão. Então, a gente tem que esperar só mais um pouquinho. Essas informações, elas vão sair. Está todo mundo em cima da Boeing querendo saber isso aí. E vai acontecer dela liberar mais informações ao longo dos próximos dias. Vamos esperar, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. E aí